Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de história sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, senhor, lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Ué, não vai começar? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL